70 ônibus equipados com câmeras e computadores vão monitorar o tráfico de drogas no país. É mais uma ação de combate ao crack nas cidades. E veja também mudanças nos rótulos dos repelentes. Novas regras da Anvisa querem garantir mais segurança às crianças que usam o produto e evitar a intoxicação. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Alunos carentes que cursaram ensino médio na rede pública não vão mais pagar as taxas de inscrição nos vestibulares das universidades federais. A opinião do consumidor sobre a prestação de serviços de telefonia. Interessados debatem na Anatel proposta de regulamento de atendimento, cobrança e oferta de serviços de telecomunicações. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Muita gente recorre aos repelentes para evitar picadas de insetos. Mas antes de usá-los, é importante observar alguns cuidados, principalmente em relação às crianças, que não podem aplicar o produto sozinhas e dependendo da concentração, não podem nem usá-los. Para orientar os pais nessa escolha, a Anvisa determinou mudanças nos rótulos dos repelentes. A fotógrafa Grace Kelly é mãe de Mel, de 5 anos, e Angel, de 4. Para prevenir as meninas de picadas de insetos, Grace Kelly usa repelente nas crianças duas vezes por dia. Costume que até a pequena Angel já sabe por quê. Para não pegar o mosquito. Eu sempre sigo a indicação de que está na própria embalagem. A Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, acaba de aprovar uma norma que muda a rotulagem dos produtos usados para afastar insetos. Eles agora terão um regulamento específico e rótulos mais claros com alerta para o consumidor. Os produtos destinados ao uso infantil não poderão ter imagem ou ilustrações ou figuras infantis. Por quê? Para que essas imagens não atraia o público infantil a querer mexer nesse produto e evitando assim uma ingestão acidental ou qualquer outro dano. Outra mudança diz respeito à rotulagem dos produtos que contém o chamado DIT, que tem efeito repelente, mas que dependendo da concentração pode ser tóxico. Neste caso, a Anvisa determina que os repelentes não podem ser usados por crianças menores de 2 anos. E para as crianças com até 12 anos de idade, o produto só pode ser aplicado se tiver a concentração máxima de 10% de DIT. Mas é bom lembrar que o repelente não pode ser aplicado mais que 3 vezes por dia. Sempre a população, qualquer indivíduo que tenha alguma dúvida antes de comprar o produto, consulte no caso da farmácia, consulte o farmacêutico na farmácia e até mesmo pode mandar questionamento para a Anvisa pela ouvidoria que a gente vai responder. Os fabricantes têm 18 meses para se adequar às novas normas. Todas as informações estão no site da Anvisa. Entre maio e junho deste ano, 70 ônibus equipados com câmeras e computadores para monitorar o tráfego e o consumo de drogas vão ser entregues em cidades com mais de 200 mil habitantes em todas as regiões do país. Hoje, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, conheceu em São Paulo o primeiro veículo que já está pronto para uso. A ação faz parte do programa Crack é Possível Vencer e conta com investimentos de 49 milhões de reais. Os veículos têm capacidade de fiscalizar uma área num raio de até 2 quilômetros de extensão. A participação da sociedade é fundamental na hora de acompanhar os gastos públicos. A partir de denúncias da população, a Controladoria Geral da União tem fiscalizado como o dinheiro público está sendo aplicado. A CGU, Controladoria Geral da União, divulgou 24 relatórios de fiscalização que apontam irregularidades na aplicação de recursos federais repassados às cidades das regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. As falhas foram encontradas em programas municipais nas áreas de educação, assistência social e desenvolvimento agrário. Entre as principais irregularidades constatadas pela CGU estão falhas no pagamento de despesas e na fiscalização de obras e serviços. As investigações começaram a partir de denúncias da população e de órgãos de defesa do Estado. A CGU recebe cerca de 8 mil denúncias por ano. Dessas, cerca de 1.500 geram novas auditorias ou são acrescentadas a investigações já existentes. Para esses casos mais relevantes, de maior materialidade, nós disparamos um processo de auditoria e de fiscalização e a condição para que isso aconteça é que haja recursos federais envolvidos. Antes da publicação dos relatórios, os gestores municipais apresentam as justificativas sobre as irregularidades apontadas pela CGU. Concluído o relatório, nós encaminhamos ao órgão, a quem nos demandou, para que ele possa também tomar as providências, dependências, desaprovar a prestação de contas, fazer um processo de cobrança daqueles prejuízos. A participação do cidadão na gestão do Estado é o fundamento do Estado Democrático e Direito. Com a Constituição de 88, isso é determinante para a caracterização da administração pública como administração democrática. A participação da sociedade acompanhando de perto o trabalho das autoridades ajuda a consolidar a democracia. Os funcionários públicos, sejam eles do Executivo, Legislativo, Judiciário, estejam eles no governo federal, estaduais ou municipais, na verdade, são nossos empregados. Os patrões somos nós. O patrão é a sociedade. Então, acho que é importante nós termos essa consciência de que essas denúncias feitas eventualmente, até mesmo em um município pequeno, elas têm resultado. As denúncias de irregularidades podem ser feitas no site da CGU. Também estão no portal os relatórios de fiscalização e auditoria. A partir de hoje, já está mais em conta comprar smartphones, os celulares com acesso à internet, produzidos aqui no Brasil. A desoneração de PIS, PASEP e COFINS deve levar a uma redução no preço final ao consumidor de até 30% em relação aos smartphones importados, que pagam também o IPI. Entre as exigências para redução do preço, está de ter suporte para tecnologia 3G, aplicativos para correio eletrônico e pacote mínimo de aplicativos desenvolvidos com tecnologia totalmente nacional. Internet mais rápida, TVs por assinatura de qualidade e serviços de telefonia com melhor acesso. Temas que estão em debate na Agência Nacional de Telecomunicações. Uma proposta da Anatel quer saber a opinião do consumidor sobre a unificação das regras para atendimento, cobrança e ofertas de serviços de telecomunicações. Ednei trabalha em uma produtora de vídeo em Brasília. Rodeado de equipamentos de última geração, nada é mais importante para ele que a câmera de filmagem e o celular para falar com clientes. Mas usar o telefone virou dor de cabeça. De um mês para outro, a fatura do celular dobrou de valor. Ednei questionou as cobranças indevidas. Ainda tentou, seguidas vezes sem sucesso, cancelar a linha. Uma das ligações para a operadora telefônica durou três horas. Ele então perdeu as esperanças e retirou o chip do aparelho para não ser mais cobrado. E quando menos esperava, uma nova conta chegou. Com a recusa do pagamento, o nome de Ednei foi parar no serviço de proteção ao crédito. Você está em uma situação onde você tem a plena consciência de que aquele erro não foi seu. Então você não tem para quem recorrer, porque você é a parte menor da história. Então você está na mão deles e eu me senti extremamente lesado. Para melhorar a prestação de serviços de telecomunicações ao consumidor, a Anatel unificou as regras para atendimento, cobrança e oferta de serviços em uma proposta que está em consulta pública na internet desde 18 de março, por 30 dias. Possibilitar que o consumidor venha a conhecer os seus direitos de forma mais efetiva. E também auxiliando as empresas para que elas possam, atendendo normas que estão harmonizadas, visualizar os custos e apresentar uma oferta mais efetiva para o consumidor. Entre os itens da proposta de regulamento da Anatel, com 61 artigos, estão a consolidação das centrais de atendimento com pessoal qualificado para atender demanda do mesmo grupo econômico, independentemente do tipo de serviço. Obrigação de gravar todos os atendimentos feitos por telefone, mesmo quando a própria prestadora ligar para o usuário, para, por exemplo, vender novos serviços. Envio de comprovante de rescisão contratual ao consumidor, no prazo máximo de sete dias. Regras e prazos sobre ressarcimento ao consumidor, nos casos de valores cobrados indevidamente ou pagos em duplicidade. Anatel quis ouvir de perto as opiniões de consumidores, representantes de empresas prestadoras de serviço e também do governo, sobre a nova proposta de regulamentação. Em uma audiência pública, foram registradas as contribuições dos interessados. A informação é a principal queixa no setor de telecomunicações, ela que acaba por revelar outros problemas. Então, o que nós monitoramos, geralmente, é que existe uma... o consumidor ou não recebe as informações adequadamente ou não tem informações claras sobre aquilo que está contratando. O procedimento de audiência pública é um procedimento fundamental e da consulta pública também para a regulamentação da Anatel, porque permite que a gente receba as contribuições, não só do setor produtivo, que presta o serviço de telecom para o usuário final, mas para o objetivo final da nossa consulta, que é o consumidor. Quem quiser participar da audiência pública da Anatel sobre a unificação das regras de atendimento ao consumidor, pode enviar sugestões pelo site da Anatel. O texto completo da proposta também está lá. E o Cenas do Brasil desta noite é sobre o Plano Nacional de Consumo e Cidadania. O programa é daqui a pouco, às 8h30 da noite. A nova política de proteção e defesa do consumidor e os desafios para melhorar as relações entre clientes e empresas no país. É importante regulamentar questões básicas. Para que finalmente se regulamente quais são esses produtos essenciais que vão dar esta garantia fundamental ao consumidor. O Plano Nacional de Consumo e Cidadania está em debate, ao vivo, nos Cenas do Brasil. É daqui a pouco, logo após o NBR Entrevista. Não perca! E falando em direitos do consumidor, na hora de viajar, muita gente enfrenta problemas quando o assunto é bagagem. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, vai mudar as regras de indenização e de peso excedente. E a sua opinião é importante. Ter uma bagagem extraviada pode ser um transtorno e tanto. Eu estava viajando para Barcelona e quando cheguei faltou uma mala. Eu acho que é uma coisa triste, porque se você chegar em um país, no meu caso, República Dominicana, em Punta Cana, você ficar assim, três dias sem mala. Mas, felizmente, eu recuperei a mala sem ir intacta, sem faltar nada. Para evitar problemas como esses, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, abriu uma consulta pública para que o cidadão possa sugerir mudanças nos serviços de transporte de bagagens. Entre as propostas, a redução dos prazos que a empresa tem para encontrar a bagagem extraviada, que passa de 30 para 7 dias. E para indenizar o passageiro, caso os pertences não sejam encontrados, que passa de 30 para 14 dias. Outra medida é a criação de uma ajuda de custo para o passageiro que teve a mala extraviada. A ideia é que o passageiro que, eventualmente, tem a sua bagagem extraviada e que esteja chegando num local fora do seu domicílio, então ele chegou e ele tinha, junto da sua mala, algum medicamento, algum material de higiene pessoal, o qual ele necessitava dispor naquele momento e não estar acessível por conta da situação do extravio. Então, a regra, ela obriga a empresa aérea a dar uma indenização, uma ajuda de custo, no valor de 300 reais, que tenta mitigar e diminuir o desconforto do passageiro nessas situações. Outras propostas também vão ser discutidas, como o limite de peso das bagagens de mão. Hoje, o máximo que o passageiro pode transportar são 5 quilos. Esse passará a ser o limite mínimo. O detalhamento sobre itens proibidos e valores cobrados em caso de excesso de peso terá de ser dado no momento da compra do bilhete e não somente no check-in. A gente obriga que a empresa aérea informe ao passageiro quanto que ele vai pagar por um eventual excesso de bagagem já num ato de aquisição do bilhete aéreo. Assim, o passageiro melhor informado, ele consegue tomar a melhor decisão sobre que contrato de transporte ele quer contratar. As sugestões sobre as propostas da ANAC devem ser encaminhadas até o dia 30 deste mês por meio de um formulário eletrônico na página da ANAC na internet. A ideia é que as novas regras entrem em vigor 90 dias depois da aprovação do texto final. As multas para quem descumprir as novas normas variam de 20 mil a 300 mil reais. O perfil da TV NBR no Twitter alcançou a marca de 100 mil seguidores. O número foi registrado na tarde desta quinta-feira. E para comemorar, a página da ANBR na rede social mudou a identidade visual. Por meio do perfil, é possível ter acesso a informações do governo federal, às atividades da presidenta da República e também acompanhar ao vivo as coberturas dos principais eventos do Poder Executivo. E se você ainda não segue a TV NBR no Twitter, basta acessar o endereço eletrônico twitter.com.tvnbr. As vendas do comércio varejista tiveram queda de 0,4% no mês de fevereiro. Das 10 atividades pesquisadas pelo IBGE, 4 registraram variação positiva. Entre elas, material para escritório, artigos farmacêuticos e material de construção. O volume de vendas nos supermercados caiu 1%. A venda de móveis e eletrodomésticos e de vestuário e calçados também apresentou variação negativa. 270 mil cisternas do programa Água para Todos já foram entregues a famílias que vivem em áreas que sofrem com a seca. Até 2014, a meta é entregar 750 mil reservatórios de água. Para levar água às regiões que sofrem com a seca, o programa Água para Todos distribui cisternas. E no mês passado, a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, que faz parte do programa, entregou mais de 56 mil reservatórios de água a 100 municípios de sete estados brasileiros. As cisternas têm capacidade para 16 mil litros de água, o suficiente para atender uma família de cinco pessoas por períodos de estiagem de até seis meses. Do total de 750 mil cisternas, que devem ser entregues até o ano que vem, a Codevasf deve instalar 160 mil. Utilizando um produto que é o polietileno, que já vem sendo utilizado na maioria das residências do nosso Nordeste, é fácil você observar aquelas caixas de água que você tem nas casas, aquelas caixas de água são de polietileno. Então, nada que nós estamos fazendo é colocar esse polietileno ao lado da residência para aproveitar a precipitação por biomédica, a chuva e pudermos, e é bem verdade que nós fazemos um programa de capacitação dessas famílias, para que elas possam fazer o descarte da primeira chuva e a partir daí elas possam armazenar essa água e possam sobreviver durante esse período de estiagem prolongada. Para receber a cisterna, a família tem que viver em uma região de seca, ter renda de até 140 reais por pessoa da família e estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. As cidades de Manaus, no Amazonas e Camboriú, em Santa Catarina, que sofreram com as fortes chuvas, vão receber 1 milhão e 400 mil cestas de alimentos. Cerca de 8 mil pessoas desabrigadas vão ser beneficiadas. Os mantimentos foram liberados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a pedido do Ministério da Integração Nacional. Alunos que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escola particular não vão mais pagar a taxa de inscrição em vestibulares de instituições federais de ensino superior. Os detalhes na reportagem de Carolina Becker. A partir desta quinta-feira, os candidatos com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e que tenham cursado o ensino médio completo em escola pública ou como bolsista integral em escola da rede privada não precisam pagar para fazer inscrição nos vestibulares de universidades federais e institutos federais. A lei foi publicada no Diário Oficial da União. Tem muita gente que não tem condições de pagar essa taxa e fica meio pesado para a pessoa fazer a prova. Eu acho uma medida bem importante porque eu tenho amigos que moram no Rio Grande do Sul que tiveram que começar a trabalhar no segundo ano e que continuam trabalhando agora no terceiro que eles já pensaram nessa taxa que teriam que pagar e os pais não têm condição de pagar então os filhos que se virem. Tem muitas pessoas que não têm recursos para conseguir pagar essa taxa e pelo fato das pessoas terem que trabalhar elas se importam mais com o trabalho e acabam não tendo tempo para estudar para o vestibular mesmo. A maioria das universidades federais que tem processo seletivo próprio já adota sistema de isenção parcial ou total da taxa do vestibular mas até agora isso não era garantido por lei. Os alunos do ensino médio, da escola pública muitos deles não têm condições de pagar a taxa de inscrição do vestibular então essa medida é muito importante para facilitar o acesso deles no ensino superior. É bom lembrar que alunos que cursaram todo o ensino médio com bolsa integral em escolas particulares também não precisam pagar a taxa de inscrição em vestibulares de instituições federais de educação superior. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui para você uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá! Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!